A vida de um ator é tão difícil, tens tantos castings e minha gente falou-me disso, que os americanos estão a buscar novos caras para a segunda temporada e estava tipo, nunca vai ser eu, porque é um bom ver tudo, a França inteira, mas, pois, era a mim, o papel e fiz a minha coisa, fiz o que sei fazer, que seja, muitos amigos também tiveram o casting e tive aquele feeling, porque, não sei, uma história engraçada, fiz um videoclip de uma cantadora, cantora, e o ano passado ela já fez um videoclip com um ator da primeira temporada, Emeline Paris, que se chama Luca Bravo, que joga o novio da Emeline, e depois ela tinha um papel nesse videoclip dessa cantora, e eu estive depois no segundo clip dela e ela estava a dizer, vais ver, vais ter uma coisa grande, estou a sentir uma coisa boa para ti, e, se calhar, é uma bruxa esse gajo, porque é incrível, e depois tive o casting e era, assim, extraordinário. E lembras-te do momento em que soubeste da notícia? Sim, estava num carro, num táxi, e gritei de alegria, quase tivemos um acidente, porque... Mas sim, foi muito rápido, tive o casting e dois dias depois a minha gente chama-me a dizer, estás nos últimos... Acho que estamos à espera, mas está a correr bem, e não sei, tinha esse feeling, e depois a chamada que mudou tudo, acabou para chegar e... E como é que foi a experiência da gravação em si? Porque a Netflix tem esta peculiaridade de... Saem todos os episódios seguidos, não é? E se calhar é um bocadinho intenso a parte da gravação, e tanta gente nova à equipa já se conhecia, como é que foi um bocadinho essa chegada? Sim, claro... Coisa de... Assim, porque quando cheguei lá, tive o casting, dois dias depois tive a chamada, a boa chamada, a boa notícia, e... Um dia depois... Um dia... Era... Porque... Estava... Estava um dos últimos a passar o casting, e... Um dia depois da boa notícia, estava lá com... Na Table Read... That's how they call it, you know? Estava em frente das câmaras, em direto aos Estados Unidos, para os produtores lá, e... Sentado perto da Lily Collins, da Ashley Park, e... Eles todos... Eram... Mesmo... Assim... Mesmo... Gentil, e... E... Acolheram-te bem. Acolheram-te bem, não é? Acolheram-te bem, não é? Porque a maior parte das cenas que gravaste foi com ela... Sim, claro... Claro... E... Sim... Diretamente... Acho que... Ficamos... Muito bons amigos, e... Todos os episódios... E, portanto... Estavam a escrever os dois últimos episódios... Em frente de nós... A ver os atores... E aqui a escrever... Tudo se faz no momento... E... Coisas mudam... E... É por isso que é uma... Era uma... Uma aventura muito... Especial... Porque... Porque o início... Era... Era para... Para ser um papel muito pequeno... Era... Eram... Três dias de rodagem... E... E... Tão bem... Que... Os produtores... E a minha relação com a Ashley... Que escreveram mais sobre o Benoit... E... Exato... E era... Muito bem para mim... Não... E é ótimo... E... Três dias... Se mudaram em... Dez, quinze dias... Era... Sim... Foi importante, não é? Foi... E... Tu tiveste todo um papel... Que vai para além... De ser apenas ator... Porque no fundo... Tu... Introduziste ali... Quase... Um papel de músico... Não é? Na série... E... Revelaste ali... Aquela faceta nova tua... E como é que foi... Porque... Eu... Estive a ver um bocadinho... As redes sociais... E até encontrei... No Instagram da Ashley... O... O cover que vocês fizeram... Da música... Que ele tornou-se... Completamente viral... Vocês estavam à espera... Que... Que fosse assim... Um momento tão importante... Ah... Ah... Eles pediram... Sabes cantar... Um bocadinho... E sabes tocar a guitarra... Porque não sabia... Quando... Divocaste... Não sabia... Aprendeste depois? Não... Já sabia um bocadinho tocar a guitarra... E... Gostava muito de cantar... Mas... Nunca fiz um papel... Assim... E... E... E eu... Claro... Estava muito contento... A dizer sim... Acho que sei cantar... Um bocadinho... E enviei... Vídeos a cantar... Na casa... A tocar guitarra... E... E... Pronto... Fizemos... 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 Gravamos... Em estudo... Duas canções... Se chama Mont Soleil... Uma que foi criada... Para... Para um... Um... E... Sabemos que... Isso... Ia... Ser... Uma... Uma... Boa coisa... E... E... Falling Slowly... A outra canção... É... Essa já... Já estava... Prohecida... É uma... De um filme musical... E... Mas era... Era... Louco... De poder cantar... Aqui... Nas ruas de Paris... Com a guitarra... E... Com a minha voz... É... Tenho amigos... Que são... Tipo... Não... Não és tu a cantar... Na série... Sim... Claro... Exato... E então... Tu e Ashley fizeram ali... Todo um... Um momento... Muito importante... Que eu acho que... Passou bastante cá... Para este lado... Porque... Foi bom na série... Mas também... Depois... As pessoas pediram cada vez mais... Não é? Claro... Eu queria muito ver esse... Esse lado... Disseste que foi a primeira vez... Que introduziste a música... Certo? Aqui... Mas tu tens um percurso... Para trás... Mais a nível de séries... Certo? Em França... O que é que tu sentiste... Que foi diferente desta vez... De que têm sido todas as outras... Também para vermos um bocadinho... O teu percurso para trás... O que é que já fizeste... Por onde já passaste... Acho que a diferença é que... É uma... Uma produção tão... Enorme... É tão imenso... Em... Ai... Pfff... Eu também... Eram... Cento... Pessoas... Nas ruas de Paris... Com... Os extras... A passar... E... E... Sim... Eu estou numa série francesa... Que se chama... Sama... Que também passou... Acho que... Estreou no... Não sei... No qual canal... Mas... Aqui em Portugal... E... Já faz cinco anos... Que... Tenho... Um papel... Jogo... O... O filho da... Da Sama... E... Mas... Era... Não era... Tão importante para mim... Em termos... Em termos de... De representação... Num projeto... E... Isso... Também... Não é... O... 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 É visto... No... No mundo inteiro... Então... Por isso que... Ah... Mas sim... É... É diferente... E... Não sei... Os americanos estão... Elas têm um... Essa... Não sei... Uma boa disposição... Que é muito contagiosa... E é sempre um profissional... Ah... Uma coisa tão profissional... E tão... De alegria... De... Hi... Everything's going... You know... Sei como é que dizer... Mas... É uma coisa de... Acolhem-te muito bem... São muito amigos... E... Sim... Sim... No trabalho... Não é... Não há uma pessoa que está... Um bocadinho triste... Um bocadinho a raiar... Ok... Não... É um profissionalismo incrível... Ok... E por isso que gostei muito disso também... Mas... Um dos teus primeiros papéis também foi num filme... Que é conhecido... Mundialmente... Não é? E é... Muito pouca gente sabe... É... Tinha... Dez anos... Uma coisa assim... E... Era Amélie... Que foi também assim... Um sucesso mundial... Mas... Isso não... Não se sabia... Naquele momento... Mas... Esse filme ficou... Tem... Culto... Não sei... É um dos meus filmes favoritos... É um clássico... A sério? Sim... É... É um dos filmes franceses que... Também gosto muito... Porque é diferente de tudo... É... É único... Acho que é muito original... A história... E... A maneira de... De filmar... E... E... Sim... Comecei aqui... Na... Na industria... Já fiz... Ah... Como é que se diz? Commercials... Ah... Anúncios... Antes disso... Pequenos... Pequenos... Pequenos papéis... Noutras séries... Mas isso foi... Ah... Foi assim... Aquele... Que... Que me deu... Também... Que... Depois disso... Estava tipo... É isso que... Quero fazer... Então no fundo... Já fizeste papéis em francês... Em inglês... Em português... Já fizeste alguma coisa? Ainda não... Não? Mas gostavas? Sim... Sim... Bem queria... Fazer uma... Uma coisa interessante... Aqui... É um projeto... Que pode ser interessante para mim... Sem dúvida... Venho... Seis assim... Algum realizador... Algum ator... Com quem gostavas particularmente trabalhar? Aqui em Portugal? Sim... Acho que há... Muitos... Gaiola... Gai... É uma... É uma... Não... Mas é... Do Ruben Alves... Que também é um amigo meu... E... Atores... Nesse filme... Gosto muito... Não... Não... Não me lembro do nome dos... Dos atores... Mas... Gosto muito dos atores desse filme... E... Porque esse filme também toca muito na tua história, não é? A tua história pessoal de vida... É... É... É a minha história... A minha mãe é... Está nessa... Nessa... Gaiola... Gaiola... Gaiola dourada... Não podes dizer em francês... As pessoas também conhecem... Na Caixa do Rio... Exato... E é... O meu sonho é de... Tirá-la de... Da Caixa do Rio... Um dia... Sim... Mas são... Os teus pais são... São os teus pais que vieram para a França... Ou eles já lá estavam? O meu pai... Sim... Chegou... Lá em Paris... Quando... Acho que era... Três ou quatro anos... Ok... E a minha mãe já... Já nasceu em Paris... Ok... E então... Os pais... Os pais dela são... Portugueses... Uhum... E tu já nasceste em França... Mas sempre mantiveste essa ligação a Portugal? Sempre... Sempre... Português... Como? Com a cultura... Sim... Com a educação portuguesa em França... E... Com esses valores... E... E... Assim... Portugal é... No meu coração... E é uma coisa que também queres passar... Agora? Claro... Tenho um filho de três anos... E... Estou a tentar falar também em português com ele... E... Ele já estava lá... Na praia... Em Portimão... No sul... Um ano... Um... Um mês... E... Assim... Portugal será sempre... Eu não vou acabar muito em país... Eu sei que... Brevemente... Ou... Para aqui em Lisboa... Ou... Não sei... Eu gostava... No final... De fazer um jogo... Que eu acho que... Seria assim... Importante... Para... Franceses... Portugueses... Tudo... Porque... E há algo que a Emily Paris toca bastante... Que é um bocadinho... Aqueles estereótipos culturais... De... Faz isto... Desta cultura... Fazem isto... E... Antes de passarmos para essa parte... Há alguma coisa que tu gostavas... Que os franceses... Por exemplo... Sou esse sobre os portugueses... Que tu sentes que eles não sabem? Hum... Hum... Uau... Hum... Porque... No fundo... Vives as duas realidades... Não é? Tu conheces... O lado português... E conheces o lado francês... Há muitas coisas... Mas assim... Hum... O quão boas são as nossas praias... As nossas praias... O futebol... Mas também... Lá em Paris... Tem uns fãs do... Paris Saint Germain... Mas... Hum... Não... É... Se calhar... Também... Trabalhar no campo... Porque os madavós trabalham... Eles têm... Um campo... Enorme... E cultivam... Todas as frutas... E os legumes... Do mundo... E... E... Mas... Não sei... Se calhar... Há muitas... Os pastinhos de nata... O... É o... Cresci com o local... As cereais... As terlitas... Não sei... Não é português... Não... Não é espanhol... Não é português... Não... Não sei, mas nós comemos cá muitos também... Há... Há comida portuguesa, mas... Os hábitos... Há tantos. Vai... Mas já vai... Já vai chegar... Ok... Então agora vamos fazer um bocadinho o contrário... Eu tenho aqui uma lista de 10 coisas que os portugueses acham sobre os franceses. E tu vais dizer se é verdade ou não. Os franceses chegam sempre atrasados ao trabalho ou começam a trabalhar muito tarde. Isto é verdade, não é mentira? Eu, personalmente, não. Não, gosto de chegar agora, mas acho que pode ser verdade. A segunda coisa é, os franceses gostam que nós falemos francês quando os visitamos. Sim, acho que sim, é verdade. Os franceses, a coisa é assim, em Portugal acho que a gente fala muito bem inglês, mas em francês não fala muito bem, é só francês. Por isso que são tipo, faz um esforço e fala também a minha língua e eles estão muito assim. Ok, ótimo. Muitas das ideias que nós temos, nós portugueses, temos sobre França, no fundo são muito mais ligadas a Paris. Isto é verdade? Sim, é verdade. Sim, sim, claro. A imagem que nós temos? Sim, claro, claro. A imagem do mundo da França, infelizmente, é a imagem de Paris, mas não é assim. Há muitas coisas que fizemos em Paris que não existem no resto da França ou coisas diferentes. Sim, por acaso é verdade. É verdade? É, totalmente verdade. Então, e os franceses são como os portugueses no que toca à comida, gostam de estar sentados a comer bastante, beber, demoram muito tempo nas refeições, dão muito valor? Sim, acho que a comida também é muito importante. Em Portugal, acho que ainda mais, mas sim, lá em França também gostamos de, não sou muito, gosto muito disso, mas dos queijos, assim, do bom vinho e acho que também é uma religião que é muito importante também a comida lá em França. E se partilham com os portugueses, não é? Claro. Portugal é a mesma coisa. Então, e é verdade que os franceses andam sempre de boina com baguetes no braço e fazem piqueniques junto à cena. É verdade, e não, é... Mas vejo as pessoas assim? Sim, pode ser. Eu também vou comprar a minha baguete. Não, cada manhã não, mas pode acontecer de ir a comprar um pão de chocolate, um croissant no domingo, mas é mais no domingo para o brunch, para o brunch, you know, mas sim, sim. Pão de chocolate ou chocolatinho, não é? Chocolatinho. Para mim é pão de chocolate. Para mim também, para mim também. É um debate muito grande, não é? É, é, é. Para mim também é pão, se eu colhar. Então, e os franceses são assim muito mais open-minded relativamente a relações, relações amorosas mesmo. Não sei bem aqui em Portugal como é que se passa, mas sim, se calhar, se calhar. É? Porque passava um bocadinho essa ideia, por exemplo, na série que os americanos não gostavam tanto da forma como era visto, mas dessa parte. Sim, se calhar. Ok. Acho que, acho que sim, sim, é verdade. Os franceses andam sempre bem vestidos? É, sim, não, mas depende dos dias, depende do mood, depende, acho que das pessoas, claro. Acho que lá em Paris, depois o resto da França não conheço muito bem, mas em Paris eles gostam muito de desvestir com celebridades, mas que já estão celebridades, mas que ainda não são. Vestem-se como se fossem joggings, sabes? Aquele street style de modelo off-duty. Estou conhecido, tenho que, sim. Ok. É engraçado. Isso também é uma coisa que tu gostas a nível de moda? Gostas de... A moda é, sim, claro, também é a minha paixão e, sim, gosto todos os dias de vestir diferente, acho que é como desempenhar um papel, é mesmo, ok, o que é que vou vestir hoje, depende do meu mood, das pessoas que eu vou ver hoje, o que eu vou fazer, se vou comprar uma baguete ou não, não sei. Ok. E é verdade que os franceses fumam muito? É, não fiz menos, agora menos, agora todo mundo está a parar. Mas é em qualquer sítio ou, por exemplo, em Portugal há muitos sítios onde não se pode fumar dentro de... Agora dentro não podes fumar, não, não podes fumar, mas sim, acho que estamos conhecidos também para isso, mas para ser Sérgio Gainsbourg, que fumava tanto, mas acho que agora já está, já está a mudar, as coisas já estão a mudar e, e já, isso já é visto como uma coisa, mesmo assim, mesmo mal e, e suja e, sabes, não é assim. Todo mundo, os meus amigos, todo mundo, eu parei e todo mundo está a parar, a minha mãe parou também, acho que ela começou, tinha 15 anos, agora ela tem 50 anos e parou, estou muito orgulhosa para isso, também, é uma boa coisa. Ótimo. É uma muita boa coisa. Então, temos mais duas. Parabéns, mãe, parabéns. Temos mais duas. Os franceses não gostam de comida norte-americana, tipo McDonald's e hambúrgueres e essas coisas. Não, não. Não gostam? Não, não gostam. Não se vai McDonald's? Não gostam, sim, McDonald's acho que é por todo lado, eu acho que ainda há uma instituição que eu sou, eu sou o único da família que sou um pouco americano, não é a minha maneira de comer, mas gosto de pizzas, de hambúrgueres, mas acho que não há muitas pessoas como mim lá em França. Ok. Então, e por fim, os franceses são muito diretos e não deixam coisas por dizer? É sempre assim, depende das pessoas. Conheço, conheço esses dois tipos de pessoas, mas sim, em geral, acho que gostamos de dizer as coisas. Straight to the point. Yes. Lui e pronto. Straight up. Ótimo.